E aí galera, Alexandre Laps aqui, quanto tempo sem gravar aí vídeos de Monster Hunter Road, é isso mesmo Hoje eu vou tentar gravar pra vocês o vídeo que a gente gravava sempre nos eventos aí do jogo base, ok? Que é passando evento por evento e comentando de forma breve quais são as recompensas pra ajudar a galera aí nesse finalzinho de evento Ainda tem alguns dias pela frente pra que você possa escolher bem quais eventos você vai fazer nesse período, beleza? Eu espero que vocês gostem e se eu errar alguma coisa, peço pra vocês um pouquinho de compreensão, comenta aí nos comentários, faz a correção De fato eu voltei a jogar há pouco tempo, então tô absorvendo muita informação, algumas coisas que ficaram pra trás Com o tempo aí a gente nivela as informações, beleza pessoal? Um último recadinho, se você quiser trocar uma ideia, tô bastante ativo lá no Twitter e no Instagram Vou deixar o link deles aí na descrição, segue lá pra gente trocar uma ideia constantemente conversando sobre o mundo dos games por lá Se você gosta do conteúdo aqui do canal, se os guias tem te ajudado, se os vídeos já te ajudaram Considere também a opção de virar um membro do canal, uma forma de você estar apoiando o meu trabalho e a continuidade dele por aqui Basta dar uma clicada aí no botão do membro, ver as opções e ver se é possível pra você ou não apoiar esse trabalho, beleza? Dito isso então galera, vamos ao vídeo Começando aqui então o nosso vídeo pessoal, a gente vai focar no Rank Mestre Quem quiser ver os eventos de Rank Baixo e Rank Elevado, basta ir na playlist de eventos do canal Que vai ter já vídeos lá falando sobre eles, ok? Vamos lá então, o primeiro evento aqui é o Apanhadores de Pérolas Nesse evento você vai formar o Bilhete Fonte de Pérola pra fazer o Capacete Fonte Pérola Alpha Mais Então se você está começando aí no Iceborne, já corre atrás desses eventos aqui de Rank Mestre 1, ok? Esse evento aqui por exemplo, que te dá um capacete maneiro, vai ajudar bastante aí nesse início de jogo O segundo evento é o Função Felpuda, você vai farmar aqui o Bilhete de Pinguim Pra fazer o Capacete Máscara de Pinguim Felpudo Ele é feito lá no Ferreiro, por enquanto ainda não tem uma armadura de camada Somente o Capacete mesmo, já vai ajudar principalmente a galera que está iniciando aí na campanha, ok? Terceiro evento, Frigidez Floral Esse dá o Bilhete Serperiano pra você forjar as orelhas serperianas Ele vai funcionar como se fosse um capacete, apesar de ser apenas duas orelhinhas Já o evento Atira No Ar Recompensa São os Bilhetes de Saracura Plumosa 2 Necessário aí pra fazer o Capacete de Camada Saracura Plumosa Aquele passarinho raro que a gente encontra no mapa Ele fica aqui em cima da nossa cabeça É bem bizarro, mas é engraçado e é bacana O evento Um Peixe para um Paladar Afiado Vai dar o Bilhete Peixe à Mola Pra você fazer as duplas lâminas Sabre de Peixe à Mola É isso mesmo, pra usar aqueles dois peixes na mão, né? Japonês adora essas coisas Próximo evento, Pérolas Suaves em Domicílio Ele vai te dar o Bilhete Herbívoro 1 pra você fazer o Capacete de Camadas Que é o Bifalso O evento Pesque Mas Não Coma vai te dar o Ticket Pra você fazer um dos melhores espadões de elemento gelo Você vai ganhar aqui o Bilhete Congelador E vai fazer a arma Lança Atum Congelada Ok? É um peixão bonitão em formato de espadão Próximo evento, o chamado do Senhor do Submundo Você vai farmar ossos Então você completa isso aqui Entrega as 20 frutas do subsolo E vai receber vários tipos de ossos como recompensa, ok? Se você tá precisando de ossos aí Pra fazer alguma armadura, alguma arma É uma boa quest pra se completar O evento Delícias do Deserto já é pra farm de minérios Então no anterior você farmou ossos Nesse aqui você faz a entrega das 20 frutas duras E você vai receber vários tipos de minérios diferentes Bom também se você estiver precisando de minério Pra fazer alguma arma, armadura Alguma melhoria, coisa do tipo, ok? O evento do jogo sujo Ele te dá apenas bônus extra aí De XP, né? Ajuda você a subir de rank mais rapidamente Se você tá precisando chegar em um rank específico Pra fazer alguma missão, né? O Pende de um RM É uma boa missão pra você fazer Ou se você quer apenas chegar lá no rank 99 Pra pagar de fodão também É um tipo de evento que você vai fazer Pra ganhar aí experiência mais rápido O evento Camufalha Ele vai te dar o ticket de herbívoro 2 Pra você fazer a armadura em camada do Apnot O evento Sonho de Todo Caçador 2 Você vai coletar o material necessário Pra fazer a armadura do Amigato Chamado Conjunto Treme Treme Você vai pegar um item chamado Vaso de Treme Treme Com três desses itens Ou seja, consegue farmar essa armadura Já o evento Um Novo Encrenqueiro no Pedaço Ele vai te dar materiais de monstros E XP em dobro também Pra te ajudar a subir o seu rank mestre O seu rank de caçador em geral O evento Travadores de Caçadores Você vai farmar vigorosos de monstros E XP em dobro Ok? Então tem vários eventos assim De XP em dobro Vocês vão ver aqui pra frente Mas se você estiver precisando De vigorosos de monstros Lembre-se Venha nesse evento aqui Que vai te ajudar O evento Carnaval Colorido É mais um desses eventos Que vai te ajudar a farmar Rank alto e Rank mestre Já o evento 50 tons de branco É um evento muito foda Você vai pegar o bilhete de festival Pra fazer as armas da guilda E elas são muito bonitas São as armas mais bonitas do jogo Não seramente as mais fortes Mas elas ficaram muito, muito tops mesmo Vale a pena farmar todas elas Quest o sonho de todo Caçador 3 Ela vai te dar o projeto de águia negra Pra você fazer a charge blade Águia negra Upgrade dessa charge blade E materiais também Pra você fazer aí Upgrade da ignição CERP Aquela GS fodona Por fãs lá no Monster Hunter Road Base Era a melhor GS E aqui você pode fazer o upgrade dela Com essa missão Ok? O material que você pega aqui E após o upgrade Ela vai ficar com a ignição CERP prata O evento Mar e Céu de Fogo É mais um evento aí Pra você subir o seu rank de caçador E também pegar os materiais Do Ratalos e do Lavaziote Um experimento peculiar Vai servir pra você farmar Gemas de Grande CERP Grave esse nome se você precisar Gemas de Grande CERP E também vai te dar Bônus adicional de XP Pra aumentar o seu rank de caçador O evento Encharcado e Congelado É mais um evento Pra subir o seu rank de caçador Rank Mestre Também pegar um pouco de material Da Legiana E do Coral Puket O evento Fogo Bruto Você vai fazer o farm De laborossos de monstro E também vai ganhar Experiência adicional Pra subir de rank Ok? Grave esse nome Se você tiver precisando Em algum momento De laborossos de monstro Esse evento aqui Que você vai usar pra isso O evento Ver pra Crer Serve pra você ganhar O bilhete deste lado Da cantina Pra fazer aquela Dual Blade da cerveja Elas que vieram agora Nesse festival Tempero Ardente Ok? Quando o Veloz Encarra o rugidor Você vai farmar também Rank de caçador E pedras féricas Ancestrais comuns O evento Um Bife a Mais Não Quer Demais Vai te dar o bilhete De carne da cantina Pra você fazer Aquele martelo bizarro Que é uma coxa de frango Chama Martelo Bem Passado E sim Mais uma vez Coisa de japonês total Isso aqui Os eventos Derby do Deserto Servos do Vale Nas profundezas da floresta Vão servir pra você Farmar também Rank de caçador Rank Mestre E pegar os materiais Desses monstros O evento Inúmeros Minutos Vai te dar o bilhete De picareta Pra você fazer Aquela longsword Que tem o visual De uma picareta E se chama Picareta Catador Louco O evento Uma entrada De dar calafrios Vai te dar o material Para o cachecol Esse material Se chama Tecido de dragão selado E vai fazer Aí um capacete Que também Leva o nome De tecido de dragão selado É muito estiloso Vale muito a pena Fazer esse evento Também O evento Os Três Reis Você vai fazer Um farm De gemas grandes De dragão ancião E vai ganhar Um bônus De XP Para subir também Rank de caçador Já o evento Blues Invernal Você vai fazer O farm De ossos grandes De dragão ancião E como bônus Também vai ganhar XP extra Para subir o seu Rank de caçador O evento Motivo da fome Mais um evento Para subir também Rank de caçador O evento Reé Retorno da arma biológica Servir para você Fazer a armadura Full Do Leon E da Claire Eu não sou muito Fã de armadura Full Ela já veio Em meio Pronta Você não pode Mexer nisso Tem espaço Para pôr adorno E tal Mas para quem É fã de Resident Evil Eu recomendo Tem os pingentes Também Se eu não me engano Tem uma HBG Me corrijam Tem uma arma Também Resident Evil Que eu não lembro Exatamente Qual é Agora Antes de mostrar O próximo evento É importante Que você já tenha Feito esse aqui QMF Quieto, Mortal e Feroz Que vai te dar O manto Do Assassin's Creed Ok Você pode fazer também Armadura de camada E aí Voltando lá Para o Rank Mestre A gente vai ter O evento Assassino Que serve Para você fazer O upgrade Do manto Do assassino Então Faz o pré-requisito Se você já tem O manto Nessa quest Você faz O upgrade dele Para as Frozen Wilds Você vai pegar Materiais Símbolo de guerreiro Bakuki Para fazer o fuzil Arco leve Da Eloy Protótipo de lança-raios E o pingente Foco O evento Para as Frozen Wilds Ele vai te dar O material Símbolo de guerreiro Bakuki Para você fazer O fuzil Arco da Eloy Protótipo de lança-raios E também Para fazer o pingente Foco O evento A sobrevivente Você vai farmar O item brilho azul Para fazer o upgrade Do fuzil Arco leve Da Eloy E também Para fazer a lança-raios Adepto Você vai poder fazer Também a armadura Do amigato Garra Fria O evento Um clímax Chocante Vai te dar O farm Do bilhete Símbolo da união Vai servir Para você fazer Aquele martelo Vermelho Sinistrão Ele chama Lorde Espacial Super-Heroe O ívem Laurado É apenas Para farmar Materiais De zinogre Não tem nada De mais Nesse evento O evento Tudo tranquilo Tudo na paz Para você farmar Materiais Do yangaruga Um rugido Que estilhaça No céu Você vai farmar O material Do tigrex Bruto E vai ganhar Também pontos extras Para subir O seu rank De caçador Um vislumbre Prateado É para farm De materiais Do ratalus Prateado E você Vai te dar Bônus Também Para subir O seu rank De caçador Da mesma forma A lua É a rainha Você vai farmar Os materiais Da rátia dourada E ganhar Bônus Para subir O seu rank O evento Maluquice Musculosa Ele vai te dar Os materiais Para você forjar A armadura Corpo sarado É isso mesmo É uma armadura Que você fica Como se fosse O corpo De fora Mostrando Os músculos A capcom Sendo a capcom Aí Com mais Uma armadura Meio troll Agitado Desgotado E fascinado É um evento Normal Para farmar Materiais Do rajang O evento Cicatrizes Conta a história Você vai fazer O farming De materiais Do yangaruga Escoriado E vai ganhar Também Um bônus De xp Para subir O rank De caçador Já a missão O lobo do inferno Você vai farmar Os materiais E os inog Tenebroso Tanto para fazer A armadura Como as armas Dele Ok A mesma coisa Eu até esqueci De falar Gold hat O ratalus Prateado Você vai farmar Também Armadura E as armas E as armas Dele Tem muita Coisa Boa Vale Muito A pena E aqui Começam Os eventos Que facilitam Que aumentam A probabilidade De você pegar Um monstro Coroa Mini Ou Coroa Grande Você que vai Tentar Platinar O jogo É necessário Fazer o Troféu Das Coroas Então faça Todos esses Eventos Cantando Tirolesa Na floresta Heavy metal Nos ermos Sinfonia Coralina Madrigal Putrefato Penda Do rock Alternativo E balada Glacial O evento A fúria Do trovão Descende Ele é um evento De farm De joias A premiação Dele vai ser De pedras Féricas Seladas Que tem Boas chances De te premiar Com joias De raridade Doze Normalmente Dão as melhores Skills Ok Então fica ligado Se você quiser Aumentar as suas chances De pegar boas joias Vale a pena Fazer esse evento Já o evento Hoje a destruição Você vai ganhar Vários tipos De gemas De espiriveio Normalmente Utilizadas Para o aumento Das armas E armaduras O evento Não esqueça Os tampões Ele vai te dar O bilhete De lebre Pilota Para você fazer O capacete Em camadas Orelhas De lebre Que tem Aquelas duas Orelhonas Grandes O evento Macacadas Ele te dá O bilhete Macaco Da fonte Dourada Para você Fazer Aquele capacete Em camadas Que é Um macaquinho Dourado Que fica Na sua cabeça É bem maneiro Vale a pena A verdade No e crua Você farma O bilhete De olho interior Para fazer A roupa Íntima De camadas Que é Aquela roupa Padrão Que você Inicia O jogo E o Charishivaldo Dessa missão Ele é mais Forte Que o padrão Ok Então se prepare O evento A estrela do anoitecer É o Alatreon Como vocês viram Eu ainda não fiz Eu estou focando Agora em melhorar O meu personagem Minhas builds Estão bem Defasadas Mas basicamente Você vai Farmar O Alatreon O material Dele Para fazer Tanto armadura Como armas Mas que valem A pena Demais Da conta O evento Amaré Sombria Distante Vai te dar O bilhete De NAML Para você Fazer Armadura Gama De NAML Ok O evento Briga De balões Vai te dar Esferas De armadura Rígida Para quem Está no início Da campanha Do Iceborne É uma boa E para quem Já avançou Faz aí O que estraga A festa Que é Esferas De armadura Pesadas Que vai Fazer O upgrade Da defesa De sua armadura Muito mais fácil Do que As esferas De armadura Rígida E para fechar Tem também Um evento Que não está Aqui no momento Que é Eterna Corrida De ouro Que você Vai pegar O material Drago Safira Da Curve Tarot Para fazer O aumento A melhoria Das armas Da Curve Que você Fez lá No Monster Hunter Base Tanto as armas Tarot Como as armas Que já Principalmente As armas Que já Estão muito Boas Aqui no Iceborne Então vale Muito a pena Você fazer O evento Eterna Corrida De ouro E matar A Curve Tarot Aqui no Iceborne Beleza Dessa forma Meus amigos A gente Finaliza Os eventos Principais Se ficou Qualquer dúvida Se eu falei Alguma besteira Fique à vontade Para me corrigir No campo Dos comentários Estou aqui Para tentar Ajudá-los Também Aprendo Com vocês Então Eu espero Que esse vídeo Tenha ajudado Se você Puder Avaliar Esse vídeo Com like Deslike Eu agradeço De mais Deixe Nos comentários Também Se esse vídeo Te ajudou Se tiver Alguma outra Dúvida E que eu Também Posso Responder Deixe Nos comentários Que eu Vou tentar Ajudar Vocês No mais Galera Fica O convite Para se Inscrever No canal Não Confere No sininho Assina Para você Receber A notificação Dos próximos Vídeos E continue Participando Apoie O canal Sempre Que possível Comentando Interagindo Nos vídeos Isso Faz Ter vontade De continuar Fazendo O trabalho Sempre Que puder Dar um Pulinho Nas lives Para conversar Também E é isso Galera Eu vou Ficando Por aqui Então Espero Ver vocês Nos próximos Vídeos Um forte Abraço Valeu E Fui Tchau Tchau